Música Sabemos que jogar bem não chega, o importante é os três pontos e era pra gente estar bem acima da tabela com o futebol, com o nível que a gente está apresentando desde o início do campeonato e creio que daqui pra frente a gente vai ter um bocadinho mais de sorte nos jogos e continuar trabalhando bem, continuar demonstrando a qualidade da equipe e agora focar mesmo no próximo jogo e sempre fazendo boas exibições e o mais importante são má pontos Mas é o famoso detalhes, a gente tem que melhorar os detalhes, tem que matar os jogos e errar muitos gols e temos que melhorar isso para os próximos jogos para poder sofrer menos também, para poder trabalhar mais a bola e descansar para os próximos jogos, já era para ter deixado o resultado certo no primeiro tempo ou se calhar nos primeiros 10 minutos do segundo Mas como eu falei, o importante é sair com os três pontos, poder respirar, poder descansar agora e trabalhar a semana com a cabeça tranquila Sim, eu espero um bom jogo, não é muito tempo para descansar, mas só o psicológico de sair de uma vitória já é um bom descanso para a mente e agora eu espero um bom jogo, como manter o nível, manter o jogo que a gente tem feito nos últimos jogos e como eu falei, só estava faltando mesmo a vitória, só estava faltando só uma ponta a gente sempre vem apresentando um bom trabalho, com muita vontade, muita dedicação e muita humildade de todo o grupo e acreditamos, não só eu, mas o grupo todo, em fazer um bom jogo também lá no Dragão e poder jogar o nosso jogo, poder dar o nosso melhor e sair com bom resultado O Porto está muito no meu ver, o futebol clube do Porto é muito mais rápido, a gente tem que prestar mais atenção e creio que está em uma melhor fase agora, no momento e como eu penso que se a gente jogar o nosso melhor e jogar acima das nossas capacidades e jogar o grupo todo unido e com muito trabalho, eu creio que a gente pode dar um resultado bom lá no Dragão Sempre espero, eu sempre trabalho muito para dar o melhor para a minha equipe sendo com gols ou sendo com passes, ou sendo simplesmente ajudando em alguma coisa e eu espero fazer um bom jogo, é um jogo que todo mundo gosta de jogar eu gosto muito de jogar em estádio lotado, independente da torcida que é tudo deles mas mesmo assim o palco vai estar cheio e é do jeito que eu gosto de jogar e todo jogador quer estar em um palco desse Sim, isso não tem como controlar, o ser humano erra do mesmo jeito que eu erro eles também podem ter o direito de errar mas é lógico que às vezes prejudica, mesmo o erro também do jogador prejudica o grupo e muitas vezes a arbitragem também prejudica o jogo é normal, mas eu espero fazer um bom trabalho e tenho certeza que eles vão tentar dar o melhor dele também lá no Dragão Foi maravilhoso, eu me senti iluminado por Deus naquele momento e me senti com um dever cumprido que foi o meu trabalho de ajudar a equipe com gol infelizmente não saímos com a vitória, mas eu fiquei muito feliz foi uma coisa inesquecível e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.